Por que eu odeio tanto ir ao cinema? Eu adorava ir ao cinema. O que aconteceu? Os ingressos estão caros pra caralho, dificuldade de encontrar filme legendado, os roteiros são uma merda, mas tudo isso eu aguento. Só que não tem coisa pior dentro de uma sala de cinema que a porra do ser humano. Ainda assim eu sou teimoso e de vez em quando decido ir. Devo ter merda na cabeça. Eu tenho um probleminha. Minha tensão é igual a de um menino de 14 anos no puteiro. Qualquer coisa tira minha atenção. E aí o espertão decide ir pro cinema uma sexta-feira ver blockbuster, dia de estreia, sala cheia. Do meu lado tinha um casal de sudomudos que conversavam em libras, o que já não é muito comum dentro de um cinema. Me ajeitei pro lado de casa da cadeira, que tava vazia, não tinha ninguém sentado do meu lado, e toquei a ver a merda do filme. Dez minutos. Dez minutos depois chega o sujeito atrasado e tem que voltar pra minha posição. Ok, ok. Aí o filho da puta não consegue ficar parado e decide começar a esfregar a barba. Minha tensão, que é de um menino de 14 anos num puteiro, vai pro espaço. Fodeu. Como desgraça, pouca e bobagem, o casal atrás de mim decide conversar em voz alta, como se estivesse na porra da casa deles. Daí o sujeito da barba, que não consegue ficar quieto, liga o caralho do celular e fica lá teclando com aquela bosta. E os mudinhos conversando em do livro do lado de Caio. Pelo cinema tinha neguinho abrindo saco de salgadinho, mas chegando chiclete de boca aberta, chupando canudinho de refrigerante, puuuu. E a porra do filme era tão ruim que eu tava com vontade de dar um tiro na cabeça e acabar com o meu sofrimento. Caralho, como eu odeio seres humanos. Qual a pior experiência que você já teve em um cinema? Deixe seu comentário, ou melhor ganha uma camiseta do Nero de Rabugento. Olha, 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 olha. Perdeixo do Nero de라고 Obrigado.